Criado junto com 15 irmãos e primos de uma humilde propriedade no Dagestão, sudoeste da Rússia, Habib, filho do seu Abdumanap Nurmagomedov, professor de wrestling, sambô e judô, nunca teve opção. Ainda mais que seu pai transformou o primeiro andar da casa numa academia, ainda quando ele era muito pequeno. Suas brincadeiras dentro de casa sempre se resumiram a quedas e controle dos primos e irmãos. E ainda há um agravante no caso do Habib, ele é o filho mais novo do seu Abdumanap. Pela cultura local no Dagestão, o filho mais novo de qualquer casal tem que acompanhar os pais até o dia da morte dos coroas. Então o Habib, hoje multimilionário, ainda mora na mesma propriedade com seus pais e sua esposa. As artes marciais simplesmente o definem como pessoa desde o berço. E pra ilustrar bem essa situação, tem aquele vídeo que viralizou dele com 7 anos lutando wrestling com pequenos ursos lá no Dagestão. Muito felizmente, pelo menos no caso do Habib, seu pai não forçou a barra a ponto de traumatizar o garoto. Como o pai do multicampeão de tênis André Agassi, por exemplo, que fazia o filho pequeno rebater 5 mil bolas em cada braço todo dia. Bem pelo contrário, a relação do Habib com o pai é de grande admiração, que acabou gerando comportamento ético e muito empenho. Existe um canal no YouTube chamado Anatomy of a Fighter, a anatomia de um lutador, de um filmmaker, um rapaz que produz vídeos, e ele acompanha o Habib antes das suas lutas, nos treinos no Dagestão, nos Estados Unidos, que dessa vez em Abu Dhabi, na semana do UFC 242, ele chega com o Habib em uma academia e seu pai tá puxando o aquecimento, com cordas, e contando o quanto cada um faz. O Habib ri, olha pra câmera e diz, esse é meu pai, ele cria competição com tudo, até no aquecimento. Essa é basicamente a explicação de como foi manufaturado o peso leve mais dominante da história do MMA. Imagina ele na infância, numa casa lotada de faixas pretas, tendo que competir por cada palmo de terra, ainda sendo mais novo. E o respeito e admiração pelo pai torna Habib um lutador extremamente obediente à hierarquia. Isso ficou muito claro nesse sábado. É exatamente por isso que ele segue a risca o plano traçado, não mija fora do pinico, e por mais que se abra um pouco, não se abre tanto assim a riscos. Um detalhe bem curioso no UFC 242 é que no segundo round da luta com Dustin Poirier, Javier Mendes, um dos principais treinadores do Habib, o líder da American Kickboxing Academy, que já foi campeão mundial de kickboxing, gritava com toda a sua força, plano do pai, siga o plano do pai. Se ele fosse um cara extremamente vaidoso, ele poderia incentivar o Habib a trocar em pé com Dustin Poirier, pra mostrar ao mundo o seu trabalho. Mas não, ele concordava com o seu abdumanap que o feijão com arroz tem que ser wrestling, sambô e judô, que o cara faz há 30 anos. E foi o próprio Habib que disse isso em entrevista pós-luta ao canal oficial do UFC, a repórter Megan Olive, que queria trocar, se testar mais contra o Dustin Poirier, que ele acha que o kickboxing dele melhorou muito nos últimos anos, e ele tem nível pra ganhar de um cara como o Dustin Poirier. Mas como os mais velhos no corner estavam gritando pra ele seguir o plano do pai, que é a luta agarrada, ele obedeceu. Em outras palavras, entre o instinto e o comichão de realizar a sua própria vontade e a hierarquia, ele ficou com a opção B, mesmo consternado. E é por isso que ele é campeão do mundo. Se a gente for comparar, por mais que John Jones também seja invicto, na luta contra o Thiago Marreta, os seus treinadores Greg Jackson e Michael Winklejohn pediam, pelo amor de Deus, pra ele botar o brasileiro pra baixo. Não fez e venceu o Marreta por um fio de bigode. Oficialmente perdeu na pontuação de um dos jurados. poderia ter perdido o cinturão por ser cabeça dura. Na entrevista pós-luta, outro exemplo. Depois de dar suas primeiras declarações, ele pediu pro seu pai e pra Javier Mendes falarem o que eles quisessem falar. Inclusive disse, primeiro, o treinador Javier Mendes, que é mais velho. Em Abu Dhabi, no UFC 242, Habib ainda teve uma motivação extra, porque foi a primeira vez que seu pai esteve no seu corner em uma luta no UFC, porque ele não consegue o visto para entrar nos Estados Unidos. Vale também ressaltar a generosidade do seu Abdul Manap, que poderia querer criar o filho apenas debaixo da sua asa pra manter todas as glórias dentro de casa. Mas não, lá atrás, quando ele começou a se destacar no MMA, dizia que se ele fosse constituir carreira no Ocidente, ele tinha que treinar nos Estados Unidos também. E foi aí que o Habib foi pra American Kickbox Academy e acabou refinando o seu jogo. Não dizem por aí que o correto é criar o filho para o mundo e não pra si próprio? Pois bem, tá aí. Portanto, na minha opinião, o maior pilar de sustentação de todo o sucesso de Habib Nurmagomedov é exatamente o seu Abdul Manap. Inclusive, Habib diz que o momento mais feliz de toda a sua carreira foi, após vencer ao Iaquinta, voltar pro Daguestão e botar o cinturão no ombro do seu pai. Senhor que, obviamente, não é só afagos e carinhos. É mais grosso do que porta de igreja. Inclusive, prometeu dar uma coça no Habib depois de toda aquela confusão com a equipe do Conor McGregor pós UFC 229. Mas, como sempre, pessoal, essa é apenas a minha resenha, os meus dois centavos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, todo aquele lereado. Estamos chegando a 150 mil inscritos, quanto também com a divulgação de vocês pra batermos essa meta. Fechado? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.